Fala pessoal, João, tá beleza? E hoje vamos a mais um vídeo de RMA, tá? Já tivemos o primeiro vídeo aqui que foi testado o RMA da Galaxy, quem não viu ainda pode dar uma olhadinha, o link vai estar na descrição pra vocês verem como funcionou. E dessa vez entramos, colocamos a prova de fogo o RMA da AMD, tá pessoal? Foi enviado alguns processadores para eles, para fazermos a troca, os processadores não estavam funcionando. Como funciona a garantia de processadores AMD? São 3 anos de garantia, tá pessoal? Normalmente você vai ter um ano, a lógica normalmente é você ter um ano com a revenda, no caso, um ano com a loja que você comprou e mais dois anos diretamente com a AMD, beleza? Então a gente pegou esses processadores, por isso que a gente tem, vocês estão vendo, 7 processadores aqui, porque a gente não faz um RMA a cada um que estraga, digamos assim, como são 3 anos de garantia, a gente pode deixar acumular um pouco mais para aproveitar o frete, assim, facilitando o frete para a nossa empresa enviar para a AMD e também facilitando o retorno para eles que mandam mais do que ficar mandando um por um, então agiliza para ambas as partes, né? Mas para você, cliente que vai fazer diretamente com a AMD, se deu algum problema no seu processador, envie diretamente para eles lá, sistema, eu vou explicar como funciona agora, tá? O RMA, eu estou com um papelzinho, com uma colinha, porque quem fez foi a Carol, a nossa funcionária aqui, ela que fez, então ela me anotou as datas, tudo certinho aqui, então vou dar uma olhadinha, porque desse RMA eu não participei, foi tudo com ela que fez, então ela foi, entrou em contato no dia 26 do 7 com a AMD e no dia 27 do 7 já foi aprovado o RMA, então um dia depois, então no dia 26 ela lançou os cereais no site da AMD, abriu o procedimento de RMA e dia 27, um dia depois, já foi aprovado para envio os processadores, tá? Foi postado no correio dia 8 do 8, tipo, demorou um pouquinho para ser postado, mas não tem problema, né? Foi atrás do nosso, por postado, demorou praticamente 10 dias para a gente levar nos correios e postar e no dia 17 do 8, a AMD já enviou dois processadores, a gente enviou o 7, eles enviaram primeiramente de volta dois FX4 e 300, que eram os que eles já tinham ali disponível deles para mandar logo, então chegou dia 8, a gente viu dia 8 do 8 para eles, chegou lá, sei lá, dia 15, provavelmente 14 e dois, três dias depois eles já enviaram os dois que eles já tinham a pronta entrega em estoque ali para repor os dois que estavam com defeito, tá? E no dia 24 do 8 foi postado os outros 5, então tipo, foi um procedimento que durou 10 dias, depois que eles receberam os processadores, em média 10 dias, depois que eles receberam os processadores para mandar os 7 processadores novos, trocados, lacrados, ó, todos estão lacradinhos aqui com a fita, até aqui na parte do cereal também, todos estão bem lacradinhos, processadores novos, tá? 100% novos, nada de uso, não é consertado, não é arrumado nada, nem processador novo. E para minha surpresa, digamos assim, surpreendeu muito, tá? Eu não esperava uma agilidade, uma coisa tão rápida e ágil, o pessoal fala, ah, mas 10 dias, 20 dias é muito esperar, não é, tá? A lei brasileira é 30 dias, então eles podem te cozinhar até os 30 dias, se quiser, depois que chegou, frete, prazo de ida e volta, não conta nesse prazo. Então, eles poderiam ter recebido ali dia 15 do 8 e me mandar dia 15 do 9 de volta os processadores, ou algumas outras poderiam atrasar, não sei, então foi super ágil, cara. O RMA, você tendo retorno dentro dos 30 dias é muito rápido, tá? A gente tem que se basear na lei brasileira, que é essa, então não tem como tu ficar exigindo uma coisa que seja trocada um dia pro outro, o que importa é você ter a garantia. E exatamente a AMD, 100% aprovada, funcionou super bem, tá? E você, que já usou alguma vez a garantia da AMD, deixe nos comentários como foi a sua experiência com a garantia, porque a nossa foi 100%, então deixe, caso você já tenha usado, deixe como foi você, se você funcionou, o amigo teu também já fez alguma coisa, deixe os seus relatos, que é bom o público ver também a opinião do público, digamos assim, que vocês fizeram e realmente funciona assim, não só a nossa, tá? Mas tô aqui pra dizer pra vocês que o procedimento de RMA da AMD me surpreendeu realmente, porque foi mandado 7 processadores, os 7 voltaram super rápidos, processadores novos, lacrados, 100% aprovado nesse termo, tá? Os próximos RMAs que vamos testar aqui, eu já posso dizer pra vocês, vai ser as OTA, que a gente já testou, estamos testando algumas outras marcas, então tem algumas que demoram um pouco mais, porque a gente não tem todas as marcas com peça pra fazer RMA, então a gente tá fazendo os que a gente já tem, passando pra vocês, o Cooler Master a gente já testou também, então vai ter pra vocês também em breve, vai sair aqui no canal, as peças que a gente tem, que vai dando defeito, a gente vai aproveitando pra fazer agora esses vídeos pra vocês, como esses processadores já estavam há um bom tempo pra ser enviado pra garantia, pro RMA, né, pra troca, a gente esperou agora criar esse quadro e foi enviado já pra passar aqui o feedback pra vocês, tá? Então, deixe suas opiniões, comentários, quais marcas vocês querem que a gente faça um teste de RMA, daqui a pouco se você já fez, já mandou pra alguma outra marca, conte a sua experiência aí que ajuda muito os nossos usuários, daqui a pouco, sei lá, o Joãozinho mandou trocar um processador na Intel, como é que foi a sua experiência? Bota nos comentários que isso ajuda, vocês podem ajudar o público ajudando o público, digamos assim, tá? Então, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo e muito obrigado, AMD, pela agilidade 100% aprovada no RMA. Em breve, nós vamos começar a pegar RMA que o pessoal não tá fazendo por algum motivo aí, nós vamos me atraso. É, então, fiquem ligados que o negócio vai ser louco, tá? E a empresa que não cumpriu vai levar um hashtag problema. É, então tá? Esse quadro ajuda muito vocês, pessoal, então deixe o maior número de likes, compartilhe com seus amigos, e está aí a prova que o RMA DMD de processadores funciona 100%, não tivemos nenhum problema super ágil e rápido, tá? 10 dias é muito rápido, muito rápido mesmo. Então é isso aí, seu like é extremamente importante, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, e precisando de computadores gamers, acesse chipart.com.br, computadores com garantia que funciona, tá? Não é aquela garantia que só tá 3 meses lá e quando você precisa de algum problema não vai ter suporte. A garantia da chipart funciona também, por isso que nós estamos aqui botando a... Cara a tapa. A cara a tapa e testando as outras empresas, porque se a minha empresa não der CRMA, eu não poderia fazer esses testes aqui com as outras, né? É isso aí? Eu não sei, porque pombo só faz cagada. Obrigado.